Olá pessoal, vamos dar continuidade à minha série de artigos. Nesse artigo eu vou falar sobre um erro muito comum para quem desenvolve ou para quem trabalha com Select em conversão de dados, o Error Number Invalid. Meu canal do YouTube está aí para vocês estarem vendo mais videoaulas que eu preparo e coloco, como artigos e outras demonstrações. Então o foco dessa minha videoaula é falar sobre esse erro hora aqui. Hora 01722, número inválido, Inválido Number. Como que eu preparei uma simulação para vocês entenderem o que é esse número? Bom, primeiro vou dar um drop na minha table T de testes, vou criar uma tabela chamada T, reparem que aqui eu estou criando um campo número, e ele é um var-charve 5, muito simples, certo? Olha só, eu criei essa tabela. Eu vou inserir esses valores aqui na minha tabela, ok? Olha só, reparem que eu estou inserindo nessa primeira linha 5, 5, 5, na segunda 3, 2, 1, na terceira linha 4, 4, 5, na quinta linha BGC, e na sexta linha 5, 6A. Está certo? Vamos inserir os registros. Vamos comentar a informação. E agora, um select normal para ver os dados. Vamos fazer como está embaixo. Select normal, olha só. Trouxe os meus dados. Mas vamos supor que na sua realidade, no seu negócio, você quer estar utilizando esse resultado que trouxe aí, para armazenar isso no campo number, ou algum campo numérico, ou está fazendo algum cálculo. Está certo? E você usa um conversor chamado to number, como esse select abaixo aqui. Então, eu estou convertendo toda essa coluna para número, porque eu quero fazer uma multiplicação, adição, subtração, ou divisão, ou eu estou querendo armazenar isso em uma variável, ou em um campo de tabela, que receba só campos numéricos. Está certo? Então, ao executar o select, trazendo os dados, olha o que vai acontecer. Número inválido. É o erro hora 01722. Por que aconteceu esse erro? É simples a ideia. Eu estou convertendo para número, ok. Converti para número, ok. Converti para número, ok. Opa, BGC é letra. Não posso converter para número isso. 56A tem uma letra, tem um caractere especial no meio, de um formato de conjunto que eu quero que o hora entenda que é um número. E ele vai dar esse erro hora. Olha só. Ele vai dar esse erro hora número inválido, ok. Quais os procedimentos que eu devo adotar para evitar contestar esse erro ou, de alguma maneira, tentar acertar essa informação. Então, a solução. A solução mais viável que o pessoal geralmente faz é estar criando uma função, uma função, objeto, de uma função, que leia caractere por caractere. você passa os caracteres que você queira que seja eliminado e ele vai eliminando isso para cada linha e ele vai fazendo isso, ok. Mas eu não vou fazer esse esquema dessa função. Eu vou demonstrar essa função. Eu vou demonstrar o que o Oracle tem, algumas rotinas, né, do que o Oracle tem pronto para estar tentando resolver essa situação. Bom, a primeira, pessoal, é usar expressões regulares. Então, eu posso usar uma expressão regular chamada reg expreplace. Onde eu passo o campo número e utilizo a literal alfa. Ok? Da minha tabela T. Olha só o que vai acontecer se eu fizer isso. Ele eliminou, pessoal, do meu select, do meu resultado, tudo o que continha letra. Beleza. O Pro resolviu o problema do meu do meu do meu select. Depois é só fazer ah, veio o nulo aqui, tudo bem, mas depois é só você fazer um error, uma rotina aqui, não deixa eu mostrar os nulos. Tá certo? Mas o a funçãozinha regp replace número e passar a literal alfa, você pode estar eliminando os caracteres alfas. Ok? Mas cuidado com esse carácter alfa. Por quê? O alfa, pessoal, é uma literal que elimina as letras e não vai eliminar outros caracteres como asterístico, barra, dentre outros caracteres. Então você tem que tomar cuidado com isso. Tá ok? Um exemplo para a gente tentar usar. Eu vou dar um insert agora na minha tabela no commit que a minha o meu campo número vai receber asterístico asterístico 3. Certo? Então vamos lá. Commitei. E agora eu vou tentar executar o mesmo select utilizando o meu regp o regp replace o número e fazer um alfa. Vamos ver? Olha lá. Voltou a dar número inválido. Por quê? O meu alfa ele não conseguiu identificar o asterístico. O meu alfa pega todas as letras de A, Z mas ele não elimina o asterístico. Quer dizer por uma análise o alfa pode falhar. Tá certo? Uma outra saída para essa situação. Usar o operador translate. Reparem que aqui eu não estou usando nenhuma expressão regular. Eu estou usando o translate e eu estou passando o que eu quero que seja eliminado aqui. Olha só. Tá certo? E aqui eu posso eliminar até espaço se tiver. Então, estou eliminando o asterístico agora. Vamos ver? Estou convertendo. Estou fazendo a mesma situação. Estou convertendo o número passando o translate nele. Vamos ver agora se dá certo? Olha, deu certo. Então, a minha função translate foi mais viável neste caso do que está usando a minha expressão regular reg xp replace. Eliminou. Trouxe todos. Ok? Uma outra situação que vocês podem estar resolvendo é usar a reg outra função expressão regular em vez de estar passando o alfa está passando o digit. Tá certo? Mas, existe um problema na hora de usar o digit. Se eu colocar desta maneira aqui, olha só, um número chamado 5,3 Vamos executar primeiro o select sem eu dar esse insert nesta minha tabela com 6,3. Ok? Olha, também teve o mesmo resultado. Eliminou todos os caracteres do meu resultado. Não tem mais caracteres. Só que se eu utilizar o digit, olha só, a gente vê um 6,3 como está. Então, existe um 6,3 lá. Olha só, ele jogou para 63, ele eliminou o digit. É uma outra situação que vocês têm que estar preocupando. A mesma coisa se eu colocar o ponto. Se eu colocar o ponto e tentar fazer novamente, olha lá, 63,63. Ok? Então, viável, tá certo? É você estar usando, ou você desenvolver uma função ou pegada da internet pronta que vai quebrando letra por letra e elimina esse caractere ou a mais viável aqui seria a Translate. Você pode estar especificando aqui os caracteres que você queira eliminar da sua stream. Tá certo? Então, pessoal, aqui um link para quem quiser saber sobre expressões regulares. dá um link aqui, vai direto para o site da Oracle, olha só. Produção expressões regulares Oracle. Ok? E é isso aí, pessoal. Quis demonstrar para vocês no exemplo dos dados que vocês tenham na hora de estar fazendo fora que aparecesse erro. Eu oriento aqui também sempre vocês estarem fazendo uma análise dos dados detalhado para ver quais as funções que você pode estar usando. vocês viram que eu usei o meu regp fazendo alfa, mas eu não sabia que nesse cano poderia ter um asterisco, poderia ter algum outro dado. Tá certo? Então, nesse meu caso aqui, mais viável foi a Translate. Outra operação que você pode fazer é dar um update nessas tabelas, fazer todo um trabalho de reajuste de dados, eliminando os caracteres e acertando e deixando somente dados. Tá certo? Bom, pessoal, espero que tenham gostado do artigo. Qualquer dúvida, mandem e-mail para mim. Ok? Abraços. Tchau. 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 Tchau.